Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado por estarem aqui no início da quarta edição do Mecucladiá, Círculo dos Saberes, que é uma atividade do Itaú Cultural, que tem curadoria desde a primeira edição de Daniel Mundurucu e Júnia Torres. Esse ano, com a produção da Paula Bertola e da Letícia Santos. Então, eu quero muito agradecer a todos vocês. Eu fiz uma contagem antes de descer, até falei para o Daniel. A gente tem um mapeamento do evento do Mecucladiá desde a primeira edição. Vocês entram lá na materinha, tem um mapeamento da memória do Mecucladiá. Clica lá e você tem um mapa do Brasil com todos os povos já convidados e com todas as pessoas que já participaram. Inclusive com depoimentos de todo mundo ali naquele mapeamento. Então, do Mecucladiá, eu fiquei até surpreso. A Júnia nem, eu acho que não sabe disso. Nessa edição, a gente completa 50 povos convidados. Nós tivemos representantes de 59 povos convidados de 20 estados brasileiros. Isso deixa a gente muito feliz, porque eu acho que aos poucos a gente consegue cumprir uma missão importantíssima para o Brasil, sempre, para o Brasil de hoje. em particular, muitíssimo importante, que é essa conexão, que é essa relação, que é esse diálogo entre culturas principalmente. O Mecucladiá nasceu apenas, apenas, nasceu de um encontro de escritores e realizadores indígenas e hoje ele amplia os seus debates. Muito obrigado, Júnia e Daniel. Daniel, você que vai apresentar a primeira mesa, podia falar um pouquinho da curadoria desse ano. Júnia. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Realmente é uma alegria muito grande fazer essa quarta edição, porque eu entendo que isso aqui seja aquilo que eu costumo chamar de ilha de resistência. É uma forma de a gente trazer para o cenário da cidade de São Paulo e do Brasil uma reflexão, um debate, uma conversa, que é extremamente importante, porque tem muito a ver com a inserção que as populações indígenas têm tido dentro da sociedade brasileira. E o Mecucladiá é exatamente uma tentativa de trazer esses debates, essas conversas, colocar no círculo. Nós fazemos esse círculo como mesmo um pátio de aldeia, para a gente poder conversar, bater papo entre nós, e, claro, com a participação sempre muito importante de vocês todos. Esse ano, pegando um pouco a onda da celebração das línguas indígenas, que foi proclamada pela ONU ano passado, esse ano é o Ano Internacional das Línguas Indígenas, a gente trouxe, está trazendo para essa reflexão, justamente a questão das línguas, mas também como uma forma de reexistência. A base da nossa reflexão é isso, é a reexistência. Ou seja, como é que nós estamos lidando com o cenário que a gente vive, com o mundo que a gente está inserido, como é que os nossos povos estão se percebendo dentro disso, a partir dessa ótica das línguas indígenas, e, enfim, de todas as coisas que nós queríamos, queremos, desejamos refletir com vocês. E aproveitando também, lembrando que nós estamos ao vivo. É isso, nas redes sociais. Aí tem gente, certamente, muitos lugares nos assistindo, além de vocês aqui. Agradecer muitíssimo a presença de vocês, e mais agradecer também a presença das pessoas que, não podendo estar aqui presencialmente, estão nos vendo pelas redes sociais, pelo site do Itaú, etc. Então, nós vamos começar, como sempre fazemos. A Júnia pediu para não falar, na verdade. Porque ela tem vergonha, ela é tímida. Ela é muito tímida. Mas a Júnia é essa parceirona de quatro anos de trabalho. E a gente tem feito uns diálogos muito bacanas nesse sentido. Porque o que um esquece, o outro lembra. E aí a gente vai construindo essa programação, que eu espero que vocês curtam, que vocês gostem, e que levem para frente, mandem para frente. E a gente sempre faz, quando começa a nossa atividade, a gente sempre faz uma roda com os nossos convidados, para que vocês que estão aqui, alguns certamente não ficam na mesa seguinte. Então, a gente vai fazer, para iniciar, uma primeira apresentação da nossa delegação, daqueles que estão aqui convidados, como convidados da atividade, para a gente fazer isso, e fazer, em seguida, um pequeno ritual, que é de abertura mesmo do nosso evento. Então, eu chamaria os nossos parentes todos para virem aqui, em torno do círculo. Vocês querem que eu fale em outra língua? Para entenderem que é para vir para cá? Isso. Pode ir chegando, pode ir chegando. Tem medo não que o Munduruku corte a cabeça, mas de vocês não. Não, não vai ser assim. Não precisa bater continência, não. Mais alguém? Bom, nós temos aqui, portanto, representantes de vários grupos, representantes não no sentido de eles estarem falando em nome de seus povos, mas, sobretudo, por pertencerem a um determinado povo, e, como cidadão desse povo, certamente, eles trazem consigo também essa palavra, uma palavra coletiva, que é uma palavra de todos nós. mas eu queria que eles se apresentassem aqui rapidamente e para a gente saber de onde eles vêm, quem são, o que fazem. Depois vão falar mais, mas, nesse momento, é mais para a gente fazer essa apresentação inicial. Eu sou a Alian Uamiri, pertenço à nação Guajajara, do Maranhão, mas moro no Piauí. Eu me chamo Nelly, mas, na minha etnia, Varimama, significa clã do sol, mama é o meu nome de criança. Sou do povo Marubo, do Vale do Javari. Eu me chamo Berpó, em língua tapinopuná, filhos da cobra de pedra, também conhecidos como o povo Tuiuca, do Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira. É a primeira vez que eu participo desse momento. Sou Eli Makuxi, sou do estado de Roraima, da terra indígena Raposa Serra do Sol, da Maloca do Maturuca. Hoje vivo no estado do Amazonas e agradeço o convite. Meu nome é Edilson, sou do povo Palmarie, do estado do Amazonas, no município de Labre. Meu nome é Catu Mirim, sou aqui do interior de São Paulo. A minha ancestralidade é do povo Boé. Boa tarde a todos. Meu nome é Catarina, em Tupi-Guarani, em Bopuruá, e sou daqui do estado de São Paulo, do litoral sul, em Peruíbe, das terras indígenas Piaçaguera. Nenda Carúdio, meu nome é Ará, sou da terra indígena Jaraguá, aqui de São Paulo, sou liderança e faço parte de um coletivo de mulheres. A VT. Ereré, meu nome é Alexandra Krenak, sou do povo Krenak, moro na região aqui de Campinas mesmo, sou artista plástica e vim representar. Tchêniotó, eu sou... Boa tarde. Eu sou Alessandro, sou Pataxó, da Bahia, no Parque Nacional do Monte Pascual, aldeia Barra Velha. Eu sou a Cunha Sagué, do povo Kayabi Kawaiueté, da terra indígena Xingu, da aldeia Guarujá. Maravilha. Os aplausos. Muito bem. E a gente quer agradecer muitíssimo o aceite do nosso convite, de estarem aqui, deixando suas comunidades, suas casas, seus trabalhos lá, para passarem esses dois dias com a gente. A gente se sente honrado, mesmo com a presença de vocês, com essa diversidade que a gente vai ter nesses dois dias aqui. Vamos começar fazendo um pequeno ritual, como eu falei, de boas-vindas, para que a gente usufrua bem esses momentos. Eu vou cantar uma música que é sagrada, pedindo autorização aos pajés, aos xamãs, aos nossos maíras, aos nossos encantados. O povo Guajajara significa Os Donos do Cocá. E a música se chama Icatu. Significa Bons Fluidos, o que for bom para mim hoje, eu vou dividir com vocês. O que for bom para vocês, vocês dividem conosco. Icatuza não é, 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 Vou fazer uma oração aqui também do meu povo, Pataxó. Pataxi, 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 Pataxi. Pataxi, 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 Pataxi. Pataxi, Pataxi, Pataxi. Pataxi, Pataxi. Se alguém mais quiser fazer um momento, por favor. Pataxi, Pataxi, Pataxi. Pataxi, Pataxi, Pataxi. Pataxi, Pataxi, Pataxi. Pataxi, Pataxi. Pataxi, Pataxi, Pataxi. Pataxi, Pataxi, Pataxi. Pataxi, Pataxi, Pataxi. Pataxi, 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 Pataxi. Pataxi, 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 Pataxi. Pataxi, Pataxi, Pataxi. Pataxi, Pataxi. Pataxi, Pataxi. Pataxi, Pataxi. Pataxi, Pataxi. Nossa compreensão do mundo tem A porta do sol poente Estou convidando todos os povos da porta do sol poente para que venham sentar aqui Convidando todos os povos do lado direito Para que venham participar também desse círculo, dessa casa A porta do sol poente Convidando todos os povos do meu lado esquerdo para que venham sentar aqui Para nos ajudar a pensar o mundo Nossa compreensão Tuiuca diz que também existem os povos do alto São as constelações, o sol Estou convidando para que eles venham, desçam também As constelações, o sol, a lua Para que venham participar e nos ajudar a pensar o mundo Não dá para eu descer aqui porque não tem buraco Mas eu vou convidar os povos que existem no subterrâneo Lá existe o mundo, lá existem também os seres que interagem conosco Estou convidando esses povos do subterrâneo para que subam Para que participem desse círculo dos saberes Os meus avós dizem que quando eles não são convidados Aí que eles provocam as doenças para nós Por isso todos estão convidados Para que vocês não vão perceber Mas vão sentir que eles estão aqui Tritimos saia, carona Que na leiku payaka Pimaliye Maliye Pimaka Pimali Vaya Pimaka Pimali Vaya Pimaliye Maliye Vaya Pimali Pronto Pronto Então, antes da sequência, com essa prece desses nossos parentes, a gente inicia esse nosso Círculo de Saberes, essa quarta edição dos Círculos de Saberes. Convido vocês a tomarem seus lugares para a gente formar aqui a nossa primeira rodada de conversa, nosso primeiro círculo. E eu, como sou enxerido, vou estar aqui nele, já fazendo essa mediação. Claudinei está lembrando aqui que as perguntas, depois, no segundo momento, depois da mesa, elas vão ser feitas por escritos. Então, alguém vai passar aí, distribuindo papéis. Quem quiser fazer perguntas, por favor, escrevam essas perguntas. Muito bem, nós estamos, então, iniciando aqui esse primeiro Círculo de Debates, a primeira conversa, trazendo como tema, como eu disse anteriormente, o nosso tema principal são as línguas indígenas, a resistência a partir das línguas indígenas. E o nosso primeiro Círculo tem como tema exatamente Reexistindo pela Língua, Recriando Linguagens. E a ideia dessa primeira roda de conversa é trazer um pouco as experiências que alguns dos parentes indígenas de alguns povos, de alguns lugares, estão fazendo para, efetivamente, manter vivas as suas tradições linguísticas. Então, eu queria chamar aqui, imediatamente, para compor essa mesa, o Alessandro Patachó. Vem aqui, Alessandro, por favor. A Catarina Guarani, por favor. E o Edilson Rosário, que é o Palmaria. Vou tomar seus assentos aqui. Como é de praxe para esse tipo de evento que nós fazemos, cada um vai ter uns 20 minutos para expor um pouco os seus trabalhos. E alguns vão ter aqui alguma projeção. Tem aqui o trequinho que vai projetar. E depois a gente abre para as perguntas, que são essas perguntas que vão ser escritas. Está certo? Então, eu vou seguir a ordem aqui que está no papel. E, aproveitando o fato de nós termos aqui uma anciã superlinda, maravilhosa, vai ser a primeira a falar para a gente. Com vocês, Catarina. Bom, primeiro, já cumprimentei a todos. Boa tarde novamente. Espero que a nossa conversa seja boa. Que em Adérua abra nossas mentes. Não só a minha, mas de todos nós que precisamos. Então, eu queria falar... É para falar sobre a educação, não é? Da experiência, é isso, não é? Da língua. Então, como nós... Ele disse, Catarina Guarani, mas eu sou tupi-guarani. Então, eu vou começar... Desde quando os não indígenas chegaram no Brasil, que faz 500 anos, os primeiros contatos que eles tiveram foram com os tupi, que seriam os tupinambá, tupiniquins, os tamoios, que é guarani hoje. E, assim, os tupi, que no início, que os portugueses chegaram, para eles foi muito sacrifício, que todo mundo... Alguns que já leram na história, que os não indígenas estruparam as mulheres indígenas, para ter os seus filhos, para depois ir contra o seu povo. Então, foi muito complicado para a nossa etnia, que eu sou do litoral sul, e era muito complicado. Teve uma época que fomos proibidos de falar a língua, cultuar a nossa cultura, fazer as nossas rezas, as nossas danças. Também fomos proibidos de comer a nossa alimentação, como os não indígenas falam, de raízes e essas coisas. Mas, mesmo assim, hoje, graças ao Inhaderu, que dá muita força para nós, não só para os tupi, mas para todos os povos indígenas do Brasil. Aliás, do mundo, talvez. É do mundo. Inhaderu fez a terra para todos os seres humanos. E, mesmo assim, alguns mais velhos ainda conservam a sua língua, a sua cultura, os seus cantos, a sua maneira de viver antes. E também porque... Era complicado também, porque não existia escrita. Então, tudo isso foi conservado oralmente. Eu cresci... Eu nasci numa aldeia distante da cidade, para vir até a cidade, quer dizer, meia cidade na época. Não sou tão idosa, mas já tenho 69 anos. Então, em 1953, 2004, eu andava 20 a 30 quilômetros para vir comprar, às vezes, um sal, sei lá, alguma coisa bem... E era bem longe, tinha que nadar um rio e tudo. E eu passei por esses momentos bem difíceis. E, quando eu fui estudar, meu pai queria que eu fosse uma... Dizia que eu teria que ser civilizada. E daí eu fui estudar lá fora. Para mim, foi complicado, porque eu não falava a língua portuguesa. Mas, graças a Deus, eu aprendi com muito sacrifício. Trabalhei em casa de família, desde pequenininha, desde nove anos. E cheguei onde eu cheguei. E, quando eu fui fazer a minha faculdade, eu já estava com 50 anos. E daí que eu conheci o Daniel, que me deu aula ainda. Que legal! E eu sempre falo bem do Daniel, sempre falo para o meu povo, eu nunca esqueci de você, Daniel. De vez em quando eu lembro, falo, nossa, sabe? Ele foi o professor, que eu gostava bastante. E eu queria que todos os indígenas fossem para a escola, fossem estudar. Porque nossos antigos, eles falam que a gente não precisa estudar. Mas, nessa época, nós precisamos estudar para que a gente possa brigar. Antes era com arco e flecha. Hoje nós temos que brigar com a caneta, com a escrita. E eu, na minha aldeia, como eu disse, sou tupi-guarani, e a maioria, os mais jovens, já perderam a língua. E a juventude já não gosta de ir muito para a casa de reza. Quer dizer, casa de reza, que a gente fala, antes não tinha casa, mas, depois que os católicos chegaram, os evangélicos e tal, eles têm uma igreja. Então, agora a gente tem uma casa de reza, no caso. Porque antes a gente fazia tudo ar livre, embaixo da árvore. Mas aí, Minha Deru, dá muita força para a gente. que a gente conserva, então, a nossa língua. E, quando eu fui para a faculdade, fui justamente para que eu pudesse fazer alguma coisa pelo meu povo. Na escrita, no caso. Para que as crianças guardem a história, a nossa história. Porque o que o Daniel faz é muito bonito. Ele sempre me cobra. Cadê os seus livros? Eu tenho preguiça de escrever. Então, eu acho muito bonito a coisa que ele faz, os livros que ele faz. Ele me deu alguns de presente. Eu já apresentei lá na minha escola. Fui 12 anos professora, sem sair da faculdade. Dei aula há 12 anos. Mas eu odeio ficar presa em quatro paredes. E aí... Dizem que uma escola era diferente. Lembra? Quando eu fui fazer a faculdade, a escola era diferenciada. Só que, até hoje, eu não vejo diferença nenhuma. Porque, quando a gente quer fazer o diferente, a gente é barrado lá na Secretaria de Ensino. E, até hoje, está assim. Fiz um calendário diferente. Ele era todo bonito, mas tinha que seguir as regras do não indígena de lá da Secretaria. Então, é complicado. Temos as leis, mas as leis nunca são cumpridas. E, para nós, é muito complicado. Mas, mesmo assim, hoje, na minha aldeia, muitas crianças voltaram a falar mais a língua. Os professores estão tentando, aqueles que não falavam a língua, estão se esforçando a falar. Uns não querem muito, mas, com esse novo governo, agora, presidente e tal, eu estou dizendo para eles que, aqueles que não souberem falar a língua, nem sabem a sua tradição, ele não vai poder ficar na aldeia. Eu sempre falo isso para eles. Mas, se você não sabe a língua, se você não sabe fazer a sua tradição, vai fazer o quê na aldeia? Eu sempre falo isso para eles, e eu cobro muito. E, às vezes, eles falam que eu sou muito chata. Mas, eu acho que a minha chateza é para o bem dos jovens e das crianças, porque eu quero o bem para os meus netos, bisnetos. E é isso que eu peço muito para que Minha Deru dê forças, que Deus dê força para nós, para que a gente continue com a nossa cultura viva, não só a minha, mas de todos os povos, apesar de ser bem difícil para todos, eu acho, com a tecnologia, com as coisas que vêm no momento aparecendo dos não indígenas. E daí os indígenas estão, como é que fala, usando tudo isso também. Mas eu acho também que é positivo. Mas você tem que saber o seu tempo. De saber, de estar usando, por exemplo, o celular, de estar usando o computador. E essas coisas... É legal também para os jovens, para estar sempre sabendo de todas as coisas que acontecem no mundo. É muito bom. E eu não gosto de celular, por isso que o Daniel brigou comigo. Diz que nunca me acha, é difícil. Mas, assim, de tanto que estão me cobrando, eu vou acabar ficando moderna também. Aí vou ficar no celular, porque eu não vou querer nem mais fazer palestra. Vou ficar só no celular. Então, é isso. acho que eu tenho para falar. Não sei se já foi 20 minutos, se quer que eu fale mais. Para mim, se eu começar a falar, eu vou falar até à noite. Não vou parar. Você pode falar mais um pouquinho. Fale um pouco sobre a sua experiência como professora. Então, aí, em 2001, comecei a entrar na sala... Entrei na sala de aula para dar aula. E eu tinha que dar aula de primeira à quarta série, que era multisseriado. Então, eu fiquei muito feliz, porque era ser diferente. Não era aquele que eu cursei lá fora, do primeiro, segundo, terceiro ano. Então, eu comecei a mudar tudo. Eles mandavam... Quer dizer, não tinha material. Até hoje, não tem material indígena nas escolas indígenas. Pelo menos na minha. Não estou falando de todos, que todos eu não conheço. Mas na minha, aqui em São Paulo, não temos material. E daí, eu comecei a fazer os meus materiais. Chegava aqueles livros que não tinham nada a ver com a nossa cultura. Mas daí, eu fazia o diferente. Eu lia o texto e mudava tudo como seria a escola, dentro da nossa aldeia. Eu achava que teria que ser assim que a gente tinha que fazer. Porque os não indígenas, ele deu a experiência, mas ele não ia falar para você como é que você tinha que fazer. Você que tinha que aprender lá com os não indígenas, ou talvez com o Daniel, que estava lá, que fala português e a outra língua do povo dele. E a gente fazer os nossos. Foi o que eu fiz quando eu entrei na sala de aula. Só que eu fiquei muito chateada com o Estado, porque eu fiz durante anos, peguei todos os desenhos. Então, eu entrava na sala de aula, eu não ficava muito sentada com a criançada, eu ia passear na mata, andar, mas era aula. E, quando eu voltava, eu contava uma história, aqueles que não sabiam escrever ainda faziam os desenhos, e aqueles que sabiam escrever, eu exigia deles fazer o desenho e fazer a redação. Então, eu fiz um livro, escrevi tudo junto com as crianças, fiz um livro didático bem bonito. Daí, todo mundo achou maravilhoso. Falei, poxa, agora eu vou ter um livro, didático, pelo menos o primeiro. Só que o Estado trouxe para o Estado, a Secretaria do Estado trouxe para cá, e ficaram quatro meses. E todo dia eu cobrando, cobrando. E, quando voltou o meu livro, ele voltou com a minha letra escrita, a cursiva, estava com a minha letra cursiva e xerocado e encadernado, e não o livro. Aí, eu fiquei muito triste com isso. Eu falei, eu não quero mais ser professora. Fiquei 12 anos, mas eu não quero mais ser professora, não. E eu desisti de tudo. Mas não adianta, porque eles me convidam para as reuniões da educação. A minha filha se formou comigo, ela é professora. O outro filho mais novo também é professor. E eu estou sempre na atividade dos professores mesmo. Além do que, eu viajo muito, trabalho com ervas medicinais. E também fico muito na casa de reza, aprendendo os saberes de Inha Deru. E, para mim, isso é muito importante. E eu acho que estou fazendo... Eu quero ter sabedoria do Inha Deru para que eu possa ajudar os mais novos, as pessoas que precisam. Então, esse é o meu modo de... Hoje, o meu modo de ver as coisas. Porque, mesmo nessa era, no século que nós estamos, para nós indígenas ainda é difícil. Muito difícil. Eu sei por mim. E ainda mais por aqueles que moram em aldeia bem distante. Por exemplo, eu moro em uma aldeia entre duas cidades, Peruíbe e Itanhaém. Mesmo assim, é complicado. Eu imagino os parentes que moram lá, no meio da mata mesmo. Apesar que eu queria mais ficar lá no meio da mata, sem ter contato com não indígena, do que estar em dois mundos. Fica mais complicado para nós. Mas é isso que eu tenho para falar para os meus parentes, que se esforcem bastante, não perdendo a sua cultura, mas que também aprendam as coisas que... Como é? Do modernismo, da tecnologia. Para que possam se defender. Imagino que vem uma coisa bem ruim para nós indígenas. Eu imagino. Mas a gente pedindo para Deus, para Ninhanderu, eu falo para mim, é Ninhanderu. Agora, para os outros parentes, deve ter outros nomes. E todos nós pedindo, numa fé só, eu tenho certeza que a gente vai vencer. Porque levaram 500 anos e estamos aqui ainda. e algumas... Não quero dizer todos não indígenas, porque muitos não indígenas, eles são a favor da gente, caminham junto com a gente. E eu fico muito feliz com isso. Mas tem algumas pessoas que não gostam de indígenas, de negros e essas coisas, mas eu tenho certeza que, se nós estamos aqui no mundo, é para a gente lutar com os nossos saberes, e cada dia a gente aprendendo mais, cada um nos seus devidos... Como é que fala? Por exemplo, ele é escritor, outro vai ser engenheiro, outro faz medicina. Eu acho que cada um nos seus lugares... Eu não falo para a minha neta, olha, você tem que ser isso, ou para o meu filho, você tem que ser professor, você tem que ser isso. Não. Eu acho que ele tem que fazer aquilo que ele gosta. Porque se você gosta de fazer aquilo, você vai fazer bem feito. Se você não gosta, não adianta alguém dizer para você que você tem que fazer, que é muito mais difícil de você fazer quando você não gosta. Então, eu digo para os parentes, que peço muito para a minha neta, eu abri as suas mentes, cada um de vocês jovens e os mais velhos, que vai pedir muito pela sua comunidade, que Deus fortaleça cada um de nós, para a nossa sabedoria, para que possamos viver muitos e muitos anos ainda. Eu tenho certeza que eu já não vivo muitos anos, mas eu quero deixar uma coisa bem boa para os meus filhos, netos, bisnetos, e para aqueles que me conheceram. Acho que é isso que eu tenho para falar para vocês. Muito bom. Muito bem, Catarina. Muito obrigado por suas palavras doces. Lembrando só para o nosso público aqui que os Guarani são um povo grande, e por conta de ser um povo bastante espalhado pelo Brasil inteiro, estão pelo menos em oito estados brasileiros. Também tem as diferenças entre eles, as diferenças linguísticas, e também tem os tupi-guarani, como Catarina falou, é uma parte do povo guarani que existe, que está aí, e que fazem parte, no final das contas, da mesma família linguística, e que têm algumas diferenças entre si, mas que são parte de um mesmo grande povo, que é esse povo guarani que a Catarina nos trouxe. Muito obrigado, Catarina, pelas palavras. Depois, certamente, vão surgir perguntas para você no final da nossa conversa. Eu já queria passar, então, agora para o nosso Palmarie, para o Adilson. Você vai usar esse negocinho aqui para passar os seus slides. Você trouxe o slide, não foi? Então, 20 minutos com você, para falar a sua experiência lá do seu povo. Mais uma vez, eu queria agradecer pelo convite, também conhecer o Daniel Munduruku, eu já li um pouco do texto na nossa faculdade também. Então, eu vou apresentar sobre o campeonato da língua Palmarie, é uma preocupação nossa, principalmente a língua, a gente acha muito importante para nós, da língua vem o conhecimento, a história também. Eu não sou tão velho, não, mas eu já conheci há bastante tempo bastante pessoas que têm conhecimento, como a Catarina. Fico muito feliz de ouvir ela também. Então, esse campeonato da língua Palmarie, ele é mais para incentivar a nova geração, valorizando a língua. Então, o projeto chama-se que é, em português, ampliação do vocabulário através do diálogo para fortalecer a língua Palmarie. Vai passando aqui? Pode ser em qualquer canto? Então, essa aldeia é uma aldeia central, que é do povo Palmarie, tem pista de pouso. O lema é Se as crianças não aprendem, a língua vai morrer. Opa, passei. Desculpa. Então, é um pouco, isso é um pouco histórico, o rio Porus localiza o sul do estado da Amazônia, neste, assim como os seus afluentes, vivem diversos povos, de Banauá, Iafi, Jarowara, Palmarie, Zuruahari, Mermã, Jamamadi, Maderadeni, todos falantes de uma língua, da família lingústica Aroá. Há também os apurinã, povo falante de uma língua da família Arauaca, habitam a extensa bacia do... Posso ler para cá. A extensa bacia do Porus, sendo a população mais numerosa da região. Os palmarie habitam duas regiões distintas de compreende o médio e baixo custo do rio Porus. Habita em extensão baixo e médio custo do rio Porus e seus afluentes. Localiza-se, a primeira situa-se na cidade de Lábrea e sua proximidade e abriga as áreas palmarie do lago Marahá, no rio Ituxi. A outra região em que vivem os palmarie situa no município de Itapauá e suas proximidades e abriga a área indígena do lago Maniçoã, lago Paricá, Abacoadi, Cunhoá, Xila, Terra, Nova, Baixa, Palhaçaí. Os palmarie eram conhecidos como os nômade do Porus devido à mobilidade impressionante de seus grupos locais e suas habitações tradicionais. Construída em cima de balsas chamadas flutuantes. Pescadores da Vázia, os palmarie são um dos poucos indígenas do médio Porus que conseguiram sobreviver sem confronto armado nos dois ciclos de borracha, que arrasaram outros povos da região em meados do século XIX. Tinha uma língua ágrafo, o ensino era de pai para filho. Então, o campeonato da língua palmaria é realizado nas aldeias. Então, na cidade de Lábrea, a gente idealizou o programa sobre língua, que é o ensino da língua palmaria por Inã, que tem reconhecimento da SEMEC, da Prefeitura e da FUNAI. Mas, para os alunos da cidade acompanharem o campeonato na aldeia que é realizado, a gente usa um meio de transporte que chama-se barco. Então, esse leva para... Lá não tem carro para ter acesso aos aldeias, a gente vai no barco. Então, como eu já falei, nós, palmaria, a maioria estão tendo vergonha de falar a língua. Não quer falar a língua, mas porque tem vergonha, porque sofre preconceito e discriminação. E eu vendo esse mundo, que nós temos que entender esses dois lados, como a professora Catarina falou, o mundo não indígena e o mundo da sociedade. Então, nós temos que valorizar, incentivando essa nova geração. Por que o campeonato? Nós temos a tecnologia, nós indígenas não temos, mas agora, vendo esse lado, a gente gostaria de aproveitar a tecnologia para trabalhar com desenho animado, com áudio em Palmarie, legendado em português ou inglês. Livro de história bilingue para enriquecer a educação escolar indígena em Palmarie. Incentivar a nova geração a valorizar a língua materna, sem deixar de falar a língua portuguesa. valorizar o bilinguismo, falar em duas línguas. Entender que, através da língua, o povo tem sua história e seu conhecimento tradicional. Aprender que a língua palmarie é uma língua rica e completa, como qualquer outra língua falada no mundo. Uma língua desconhecida. Para lá, eles chamam de gíria, que é um modo de eles tentarem discriminar, tentar intimidar a sociedade indígena. Aí tem como objetivo também gravação de música tradicional, para que futuramente esses que não sabem cantar, nunca ouviram, pelo menos eles vão ter essas músicas do povo Palmarie. Pintura corporal, arte indígena, comida tradicional, instrumento tradicional, vestuário tradicional, coca tradicional. E dentro desse campeonato, tem uma capacitação de audiovisual do jovem, para manusear câmera e filmadora também. Então, o campeonato é um encontro de cada comunidade, onde cada comunidade escolhe uma história para disputar no campeonato. Cada comunidade, aldeia, escolhe um coordenador para representar e para articular o campeonato na aldeia. Cada aldeia escolhe um júri que fala bem a língua. Cada aldeia escolhe 12 pessoas, incluindo o aluno, para escolher uma história e disputar a história no campeonato. Cada evento é realizado em diferentes aldeias atualmente. Aqui foi o primeiro campeonato da língua Palmarie, onde os parentes não estão quase entendendo, mas daí a gente esteve explicando também a importância desse trabalho, que é coletar material didático. Vamos dizer que, se sair uma história, não vai sair só do Edilson, mas sim da comunidade tal, que teve a história selecionada. Então, é mais para esse lado. Por isso que cada aldeia compete uma história que for mais animada, para que futuramente torne-se desenho animado, como eu já falei, com áudio em Palmarie. Segundo campeonato da língua Palmarie. No começo, teve muita dificuldade, mas aí, no segundo, eles já entenderam mais, porque a pintura, para nós, é muito importante. Cada pintura tem um significado. Então, aí é um exemplo. E cada um time tem uma pintura, ele disputa a pintura também. para conseguir nota da história que eles estão disputando também. Aí eles já estão entendendo que é a importância desse campeonato da língua Palmarie. Aí é o terceiro campeonato da língua Palmarie. Já organizaram mais, sobre o vestuário, a pintura também, o cocá também. E esse evento é entre 400 e 500. Nesse terceiro deu quase 600 participantes do povo Palmarie. Como eu falei, tem a oficina de audiovisual, que agora é a voz do Purus, que são o próprio Palmarie, a Purinã, que trabalham nesse blog, para divulgar sobre o trabalho, na questão do campeonato, e também da questão da terra, e alta sustentabilidade para lá, no Médio Rio Purus também. Aqui, como eu coloquei mais um... Essa é uma pintura, essa pintura, tanto que a menina tem no corpo e do menino também tem um significado. Como eu já falei, o objetivo é a nova geração, que eles não querem falar a língua, e daí eles já estão entendendo. E do primeiro, segundo, terceiro e até quarto, a gente já viu que teve muito resultado. As crianças já começam a falar a língua também, eles cantam também, então a gente está vendo que tem resultado. Porque a gente vê que a nossa história tem que estar registrada também. através desse campeonato, como a Catarina falou, nós não temos material didático. Então, através desse campeonato, a gente está coletando material didático para a elaboração de livro e o desenho animado, que a gente possa usar no DVD, alguma coisa assim, para que eles possam acompanhar no dia a dia também. Então, é mais para esse lado também, o campeonato está sendo feito. A gente está enfrentando algum desafio, como a gente vê que o governo está trabalhando em uma recilada, então a gente tem um pouco de desafio. Continuação da oficina de desenho animado pelos próprios indígenas, que teve uma vez no Rio de Janeiro, através do Museu do Índio. falta de computador para digitar e traduzir as histórias coletadas no campeonato, elaboração do livro didático da história coletada no campeonato, os desenhos animados das histórias que ficaram em primeiro lugar no campeonato, não tivemos apoio financeiro para realizar o quinto campeonato, a parte logística e retorno dos times participantes. Porque para realizar, a gente usa muito inflamável para trazer o time e para que eles possam retornar também. Então é aquele barco que faz o transporte também. E não temos equipamento de gravação de música tradicional do povo no campeonato para o arquivo. Não temos equipamento de filmagem para registro e fotografia de qualidade do evento. E divulgação dos artesanatos e venda para ajudar os artesãos. Porque dentro do campeonato também a gente valoriza os artesanatos por causa das diferenças, pintura também, desenho também. Então é isso. E é isso, a minha apresentação é essa. Hari Davani. É isso. Eu tinha um pequeno vídeo, mas não sei se seria só o final. Será que poderia apresentar, Daniel? Isso. Acho que não dá três minutos. Passa aqui também. Pode passar. Passa, passa. Quase no final. Está bom. Opa-tá, opa-tá, oí elyuli. Opa-tá, opa-tá. Passa essa história. Pode passar. Aham. 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 Aplausos Bem, é isso, vocês viram que a criança não está na sala de aula escrevendo, mas nesse campeonato ele não sente pressionado a aprender a língua, eles brincam nesse encontro, então eles vão aprendendo automaticamente, vendo e ouvindo também, então isso nós achamos muito importante, esse campeonato da língua palmarim. É isso, gente, muito obrigado mesmo, estou feliz pelo convite e também pela primeira vez que eu veio para cá, para São Paulo, é isso. Bacana. Muito obrigado pela apresentação, foi sem dúvida muito esclarecedora. Essa coisa de a gente reavivar as línguas, as línguas indígenas correm sérios riscos sempre por conta de uma política que foi sendo levada a efeito no Brasil ao longo da nossa história, que foi mesmo de apagar as línguas, de fazer com que nossos parentes indígenas tivessem vergonha de falar a própria língua, justamente quando se trata da gíria, é gíria, falam gíria, é uma forma de desqualificar o idioma dos nossos povos, e isso aconteceu no Brasil inteiro, e certamente a gente vai ter a oportunidade de ouvir outras pessoas falando ainda a respeito disso, mas é só para marcar, digamos que o trabalho de vocês lá está sendo muito interessante, muito importante, para não deixar uma língua, portanto um mundo inteiro, um universo inteiro, se perder, porque a língua traz essa riqueza, traz uma leitura de mundo que ela é capaz de oferecer. Então, muito obrigado, e vou passar aqui para o Alessandro, então, que ele está com muita vontade de falar, você vai precisar também aqui desse trequinho aqui, não é? Então, a palavra é sua. Tienyató, vou ensinar vocês a responder, porque eu acho que a gente está no espaço de língua, eu acho que é muito importante, eu falo em Tienyató, você responde em Miriaú, não é? Em Tienyató, em Tienyató, Miriaú. Isso. Aí, boa tarde, não é? Então, eu sou Alessandro, sou Pataxó, sou da Bahia, não é? Como eu falei, é da aldeia mais antiga do povo Pataxó, que é a aldeia Barra Velha. Eu resido na aldeia, mas, recentemente, estou residindo em BH, porque estou fazendo mestrado em antropologia, mas fui professor também durante 12 anos na minha comunidade. Então, para mim é um prazer muito grande também, a primeira vez que estou vindo aqui em São Paulo, participar desse encontro, desse Círculo de Saberes. Eu tenho acompanhado também nas redes sociais, algumas vezes, esse evento. Então, para mim, é de fundamental importância. Gostaria de agradecer as pessoas também que fizeram o convite, a Júnia, a outra, eu acabo esquecendo o nome dela, a Paula também, a Clarice Alvarenga, de lá em BH, e também a outra aqui, que até me ajudou a construir um pequeno slide, a Letícia. Também agradecer aos parentes que estão aqui presentes. É muito importante, como o Daniel mesmo iniciou falando, a gente está aqui em aldeia, quando está em círculo. Estão me sentindo muito bem aqui em cima. E, assim, como eu falei para vocês, eu sou lá de Porto Seguro, terra onde os povos indígenas descobriram os portugueses. A gente não tem como falar de língua nesse processo, vivendo lá naquela costa onde tudo foi imposto para nós, principalmente os povos indígenas, de modo geral, não só para nós, que mora lá na Bahia, que foi o lugar onde nós descobrimos eles, mas também de dizer que o processo da língua é muito forte mesmo nessa imposição sobre os povos do Nordeste. Eu falo de modo geral do povo do Nordeste, porque, na atualidade, durante tempos assim, a gente sofre muito com essa questão dessas imposições, vindo de fora, tanto da política, tanto da religião. Então, foram várias imposições para que a gente... Eu não costumo dizer que a gente perdeu. Eu tenho ouvido muito isso do povo pataxói, de muitos povos lá do Nordeste. Mas a gente está num... Eu costumo dizer que um povo não perde uma língua quando ele tem mais de 500 palavras. Então, basta praticar. Então, a gente está num processo de... Acho que a Anari esteve aqui no ano passado, falou um pouco sobre esse trabalho que a gente já vem há mais de 20 anos desempenhando nas comunidades de pataxó, que é um trabalho sobre o patxorã, onde o jovem preocupado com a questão da língua formamos um grupo chamado atxorã e fomos de encontro aos anciãos, nossas bibliotecas vivas, em vários povos, em várias comunidades, e conseguimos catalogar mais de 2 mil palavras. E essas 2 mil palavras a gente fez uma portila, que é chamada de patxorã, que é a língua do povo guerreiro. Então, a língua, como eu falei, a gente passa por imposições muito fortes por conta desse contato mesmo próximo. Mas hoje é ensinada na escola, desde criança. Eu fui professor também de língua, e tenho 12 anos de experiência com a educação. Fui professor em várias áreas, porque a gente tem uma escola com mais de 760 alunos, desde infantil até ensino médio. Fui formado dentro da aldeia também, no magistério. Depois tive que fazer licenciatura fora também. E agora atuando na antropologia. Mas, assim, eu acho que eu sou resultado de um processo também histórico forçado com relação à língua. E eu acho que não só o povo pataxó, mas o povo do Nordeste. E, assim, hoje a gente tem desempenhado vários trabalhos nesse processo de revitalização da nossa língua. Porque ela não estava morta, ela estava adormecida. E quando a gente trouxe para esse processo de revitalizar a nossa língua, a gente começa a perceber que ela estava guardada com os nossos anciãos. E trouxemos, e aí ela foi colocada em vários núcleos dentro da comunidade. porque falar de língua também, ela está em vários espaços do nosso povo. Ela está nos cantos. Eu, inicialmente, cantei uma oração na minha língua, do meu povo, que já é resultado desse processo de revitalização. A gente tem vários cantos na língua. Mas, assim, a língua, ela, como o meu povo, a gente vive próximo ao mar, na beira da praia. E a gente tem o mar, tem dentro do Parque Nacional do Monte Pascoal também muita floresta. Também tem rios. Nós somos cercados por dois rios, os rios Curumbau e o Rucaraíva. Há um fluxo também muito grande de turismo nessa região. Mas, assim, a gente tem o domínio por completo. Falar dessa linguagem, essa leitura de mundo, ela é importante, porque a linguagem também está presente nessa leitura de mundo, que, muitas vezes, nós jovens temos que aprender com os nossos anciãos, porque, muitas vezes, eles falam assim, ah, eu não sei ler, eu não sei escrever. Aí eu costumo falar para eles que eles têm essa leitura de mundo que, muitas vezes, nós que sabemos escrever no letramento, nós não temos essa leitura. Por exemplo, daqui a agora, eu sei dizer se a maré está enchendo ou se ela está vazando. Então, assim, essa leitura de mundo, só de olhar para o céu, a gente começa a perceber isso. Então, eu acho que é uma leitura também, uma linguagem, uma linguagem, na verdade, que não foi ainda descoberta. E, assim, o meu povo tem um domínio disso tudo. Então, a linguagem também estava presente nesses outros espaços, tanto da floresta, na maneira de pegar um ouriço, na maneira de tirar um polvo, na maneira de pegar uma concha no mangue, na maneira de pegar um tatu, uma paca. Então, a linguagem, ela perpassa o caminho de simplesmente só a escrita e a fala. E, assim, a gente, também, esse ano passado, conseguimos ter um livro, um livro chamado também na língua, para os professores e também para os alunos. E aí, eu tenho uma experiência também, que eu acho que... Agora, como é que eu faço? Eu tenho que clicar em alguma coisa aqui? E aí, eu tenho uma experiência também. Vendo essa necessidade do meu povo com relação à língua, muitos mais velhos, eles criticavam, falavam que o Pachorran, ele não era por completo, que tinha a língua inventada, sabe? E aí, eu fui de encontro, peguei a portila de Pachorran e fui até a aldeia do povo Machacali, que nós viemos do mesmo tronco linguístico. E aí, foi como... Foi quando, depois desse processo de estudo, do jovem, nas várias aldeias, aí foi quando eu me deparei e esse trabalho fez parte da minha graduação. Eu não trouxe o slide que eu fiz, assim, mostrando fotos e tudo, mas eu trouxe algumas coisas, assim, básicas para a gente, para o entendimento. Então, o meu trabalho foi a memória viva das interações entre os povos parentes Machacali e Pataxó. São três esquivas aqui, né? Ah, tá. Ah, e eu trouxe esse mapa aí. Ali, como vocês podem ver, não sei, acho que tem alguma coisa aqui. Tem um laserzinho aqui. Ah, tá. Aqui, como vocês podem ver, aqui a gente tem um mapa do Brasil e aí, aqui na Bahia, a gente tem todo esse espaço aqui, aqui, assim, onde fica a aldeia Barra Velha, essa outra aqui, o Machacali. Então, todo esse espaço aqui era espaço, território, territorial Machacali, o Machacali, Pataxó, Crenac e vários outros povos ali. Então, assim, houve uma interferência muito grande, que nem eu falei, de construções de várias cidades, de BRs, passando nesse litoral aí, construção da BR-101. E, assim, houve várias influências para que a gente, com esses povos ali, mas os Machacali conseguiram manter muito forte essa questão cultural. Então, ali, a gente fica ali, situado aqui, assim, próximo a esse, aqui, é um recife de área de preservação ambiental. Aí nós ficamos aqui. Aqui é a minha aldeia Barra Velha, e os Machacali ficam aqui, assim, entre Santa Helena de Minas e Bertópolis. Aqui foi quando eu levei a portila de Batiohan, e aí está aí o mais Isael Machacali, na Aldeia Verde, em Bertópolis, Minas Gerais. E aí foi quando eu consegui, junto com ele, ver várias palavras idênticas, assim, o significado, e a pronúncia muda um pouquinho, mas o significado é o mesmo. Aí eu trouxe aqui uma outra forma também, que é muito bacana, que eles começaram, assim, a perceber que eles não tinham palavras para os Machacali, que falam fluentemente o idioma deles, eles não tinham palavras para algumas coisas que o não índio traziam para eles. Então, ali, eles começaram a dar o significado a partir de algumas coisas ali. Por exemplo, a partir do movimento, eles... Mor Morka, aí que significa foi rápido, então eles davam o nome, tipo, para avião, que o avião anda rápido, então eles fazem essa comparação, assim. E aí também tem pela aparência, cuptal, que significa urubu, mas aí eles também identificam para estaca, estaca de cerca, que eles falam que tem aquela parte, a maioria da cerca tem uma parte preta, então eles chamam de cuptal também. E aí... E outra pelo som também, então é muito legal a gente fazer essas comparações também pelo movimento, pela aparência e também pelo som. Aí ali tem tchunin, que é o bicho preguiça. Então, assim, a gente começa a ver que a linguagem está também nesses outros mundos da aparência, do movimento, e muitas vezes a gente realmente tem que fazer isso, começar... Por exemplo, no meu povo, a gente não tinha o uso do celular, a gente chama patioba, porque existe uma planta na mata que aí a gente usava para comunicação com outros povos, principalmente com o povo machacali. E aí a gente batia nessa patioba e aí era um meio de como... Aí ela fazia um eco na mata, e aí a gente dá o nome para isso. Aí ali a gente tem algumas palavras, em Pachorran, a gente fala mais aportuguesado, é tapitar, aí ali tem tapitar, que eles chamam, que é banana, significa banana. A gente chama baitu, eles falam banchou, manchou, um tipo assim, aí significa bonito. É indiri, que é não índio, é indiri. Aí a maneira de escrever, que é um pouquinho diferente, como vocês podem perceber. Aí a gente também tem um calendário sociocultural do povo pataxó da aldeia Barra Velha, é chamado calendário sociocultural de saberes e vivência do povo pataxó da aldeia Barra Velha. Aí também, como um parente falou, a gente encontrou muitas formas assim também dentro do... Esse calendário tem uma imensidão, é o que a gente... É a vida do povo. Então, ele também a gente usa, assim, pega vários contextos do povo e trabalha na escola. Então, de certa forma, também ali a gente tem uma parte só que eu trouxe para vocês, a cultura pataxó através das pinturas, Iempaquerê, Pataxó, Umpan, Ungi, Chitá. E aí esse calendário, ele tem várias... Ele prepassa a comunidade toda, assim, e é trabalhado na escola. A gente também tem uma atividade que acontece todo mês, que é o ritual da lua cheia. Toda lua cheia a gente faz esse ritual, é aberto para quem quiser visitar. É uma atividade bem importante porque pega o cauim, que é uma bebida tradicional nossa, a gente faz o peixe assado na folha da patioba, aí é ensinado junto com os alunos a escola mobiliza isso tudo, o ritual, para o ritual acontecer. Desde já, convidando a todos, e eu queria só fazer uma pergunta para vocês, se me permitir. Quem aqui fala uma frase indígena, uma frase indígena, levanta a mão, por favor. quem aqui fala uma frase em inglês? Levanta a mão, por favor. A gente, eu não poderia deixar de citar isso, eu sei que já acabou o tempo, mas a gente vê que o povo brasileiro existe uma dívida muito histórica, assim, com a gente também, porque eu acho que não é só a responsabilidade da gente, como indígena, aprender a nossa língua, mas também do povo brasileiro, porque há uma carência, há uma falta de conhecimento muito grande. como a gente valoriza uma outra cultura, uma outra língua, a não ser a do Brasil, a raiz, que é desse povo brasileiro, que é essa diversidade de mais de 280 línguas indígenas. Então, eu convido a vocês também a fazer parte desse processo, porque, na conjuntura política que a gente vive, a gente está correndo o risco de perder mesmo, de acabar. mas que nosso Nyanderu, como diz a parente, não é de deixar isso acabar. No mais, obrigado, estou à minha disposição aqui. Maravilha. Bom, queria lembrar, então, se tiverem perguntas, por favor, por escrito, as meninas estão ali distribuindo papel e recolhendo também as perguntas, caso tenham. vocês economizaram bastante tempo, isso foi importante, isso é bom, porque aí dá tempo de lembrar para as pessoas que nós temos também, entre os intervalos das mesas, nós temos uma feirinha em cima, aqui no andar de cima, tem livros, tem a cultura material que a turma traz, vem atrás, tem obras de arte, porque nós temos artistas aqui, artistas plásticos, então trouxeram também, depois, no intervalo, dei uma subidinha lá, em cima fica o banheiro também, aproveita aí, faz tudo que deve ser feito. Está bom? Temos perguntas? Então vamos. Quem vai fazer a pergunta? Pode, fale no microfone, para quem for fazer perguntas, mas na verdade é mais para a escrita. Alessandro, atenda aí o moço. Estou pensando em uma aqui, mas assim, eu posso ensinar até música, se vocês quiserem, porque eu acho que é um momento único para a gente aprender. Eu vou falar a parte da oração, vocês repetem comigo então, pode ser? É Canã Pataxi Petoim. Canã Pataxi Petoim. Isso. Na minha aldeia tem. Significa isso, viu? Canã Pataxi Petoim. Na minha aldeia tem. Baixute Nahã Pocayaré. Isso. Beleza sem plantar. Isso. Arnã Puhui. Arnã Petoim Acuã. Arnã Petoim Acuã. Eu tenho arco, eu tenho a flecha, eu tenho raiz para curar. É difícil? É difícil, né? Um pouco, né? Eu acho que vamos... Mas assim, é Nityaweri, é obrigado, né? Nityaweri, eu acho que é muito fácil. Café, é tarrão. Tarrão. Isso. Acho que tem muita coisa, se vocês quiserem, a gente vai passar o tempo aqui falando. Valeria é uma oficina, né? Isso. Com certeza. As frases... Ela está... Canã Pataxi Petoim, Baixute Nahã Pocayaré, Arnã Petoim Puhui, Arnã Petoim Acuã. Na minha aldeia tem. Beleza sem plantar. Eu tenho arco, eu tenho a flecha, eu tenho raiz para curar. Tem que ter aqui algumas questões, tá? Para o Alessandro também aqui. Não, para o Alessandro não, desculpa, para o Edilson, sobre as histórias lá. As histórias são encenadas? Edilson, você falar um pouquinho sobre isso, sobre a encenação das histórias. Então, a história, ela é escrita, né? Também, que um leitor, ele vai ler, mas também a gente faz encenação também, para que as crianças possam ver, né? Como que é a história, né? Então, vocês viram a parte pequena, né? Como eles fazem também, eles ensinam, ensinam também a história. para poder as crianças e as pessoas que estão assistindo, né? Eles entenderem a história também. Também, eles ensinam, ensinam mesmo também. Legal. Uma forma, então, de fixar um pouco as palavras. Isso mesmo. Bacana. Mais uma pergunta aqui para o Alessandro, que é como ter acesso à gramática pataxó? Existe livro? Tem site? Como é que faz se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais essa gramática? Onde é que elas vão? Então, ela não é disponível na internet. Ela é um trabalho ainda que tem, que nem eu falei, uns 22 anos, mas ela circula em toda a comunidade, as comunidades pataxó, que é na Bahia e também aqui no Estado de Minas Gerais e também tem no Rio de Janeiro. Mas, assim, a gente pode passar também, a gente pode passar, porque eu acho que é um, que nem eu falei, eu acho que é de todo mundo aprender as nossas raízes, acho que é muito válido a gente, com essa diversidade linguística que a gente tem. Mas eu tenho, tenho também a portila aí. Beleza. E as pessoas têm acesso a portila? Quem tem acesso mais são os professores, que fazem esse trabalho de... Mas a gente pode disponibilizar? Pode, né? Pode sim. Então disponibiliza logo. Pronto. Aonde? Cadê? No YouTube, né? Eu acho que tem um site, um link, né? É. Então, é isso que eles querem. Link, site, essas coisas. Como é que faz? A gente também tem que, por exemplo, a gente fala muito também, tem uma música na nossa língua, quem quiser me conhecer vai na aldeia Pataxó, né? Então, também, quem quer ir lá também está. Mas acho que é válido aprender também o mundo lá também, né? Mas a gente pode disponibilizar no site do... Do Itaú. Do evento. Do Itaú. É, do Itaú Cultural, claro. Inclusive, tem alguns slides também do ritual, que eu ia passar aqui, mas, infelizmente, eu estava somente com o celular e aí eu passei anteriormente, mas não estava... Aí a gente pode disponibilizar lá também no site do Itaú. Legal. E lembrando também, depois, quem quiser acessar novamente essa conversa aqui para aprender as palavras que ele ensinou e que ninguém aprendeu, pode ir lá, voltar no site, que vai estar lá quantas vezes vocês quiserem até aprender, né? É isso mesmo. Uma pergunta geral aqui para toda a mesa, mas eu vou fazer primeiro para a Catarina, tá? Como encontrar meios para garantir... Para garantir... Um dia já fui médico, mas agora não estou conseguindo mais ser. Não, para garantir a reprodução, a manutenção da língua devido à escassez de ensino das línguas. O que vocês acham, Catarina? É complicado, né? Mas a gente se esforça muito para que isso não morra. Então, é através, como o meu parente falou aí, através de música, às vezes, através de uma poesia, através de uma brincadeira com as crianças. Às vezes, a gente convida, convida, assim como o outro parente falou sobre histórias. E a gente vai incentivando as crianças. Um não gosta, mas aí o outro vai gostar. E aí vai multiplicando. Eu acho que isso, para mim, é bem gratificante. Por você trabalhar com história. Eu tenho um irmão de 84 anos, que geralmente os mais jovens, eles vão lá, querer saber das coisas, principalmente espirituais. E aí eu acho legal. Quando eles falam assim, eu queria falar com o seu irmão sobre isso, eu falo, vai lá, que ele está lá para receber vocês. E ele gosta de estar contando. E assim a gente vai multiplicando. Mas hoje, de tanto esforço que eu fiz, eu não sei se você conhece o linguista Vilmar, lá de Campinas? Claro. Então, ele... A gente... Eu pedi, assim, quase eu era menina ainda quando eu conheci o Vilmar. E porque ele, assim, de agradecimento ao nosso conhecimento e tal. Aí eu pedi muito para ele. E a gente acabou de fazer um livro de gramática Tupi-Guarani, que vai ser o lançamento agora. Não sei o mês ainda. Mas esse ano vai estar lançando a gramática Tupi-Guarani, lá do Litoral Sul. E eu acho que isso é muito importante para os professores e para as crianças hoje. e através dos mais velhos e dos falantes, que as crianças vão guardar as coisas, cantando, falando poesias, brincando. Eu acho que é isso aí. E eu espero que não morra, porque depois de 500 anos de quase morto, está ressuscitando novamente. Ressuscitando novamente. Isso que é importante para nós. Maravilha. Maravilha. Uma pergunta que é bacana, eu acho interessante. A Isabel pergunta aqui. Eu gostaria de saber se existe alguma iniciativa pública ou independente por parte de suas aldeias, no sentido de traduzir para as suas línguas documentos legais importantes, como a Constituição Federal, por exemplo. Vocês conhecem alguma iniciativa que esteja acontecendo, seja por parte da FUNAI, por parte de alguma instituição, por parte das próprias comunidades de vocês, preocupados em traduzir para a compreensão das pessoas, da sua comunidade, leis que são importantes, como a Constituição aqui no caso? Olha, existe uma lei que eu acho que é fundamental para esse ensino do lado de cá, do lado de fora, que é a lei 11.645, que obriga o ensino da língua indígena e também do afro. Na verdade, não da língua, mas da cultura indígena e afro. Então, de certa forma, eu tenho feito esse trabalho do lado de fora, de cá. Muitas vezes, lá na UFMG, eu tenho ido em algumas escolas e feito esse trabalho junto a professores de rede pública e levado um pouco dessa cultura. Mas os trabalhos, eu vejo que há uma carência muito grande mesmo, de financiamentos, principalmente, para fortalecimento mesmo das línguas. Acho que não só no meu povo, como quando a gente falou aqui, eu acho que isso se torna meio que geral. E a minha preocupação também não é só para quem está nesse processo de revitalização. Uma preocupação maior também já é para quem é falante, porque, como a gente está vendo, os olhos do mundo votado, acho que não tão do mundo, mas do político brasileiro, que está aí, que eu não gosto muito de falar o nome dele, mas os olhos dele votados para os parentes da Amazônia. Então, a gente volta, como se fosse voltar lá em 1500 novamente, esse processo de resistência novamente. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso. Isso mesmo. A pergunta é interessante também, porque não tem sido, na verdade, uma preocupação dos povos indígenas entenderem, talvez, as questões legais a partir das suas próprias línguas. Eu também não conheço nenhuma experiência nesse sentido, de algum povo estar traduzindo para as suas línguas maternas documentos oficiais, documentos que permitam a compreensão das leis aqui do homem branco, por assim dizer. Mas isso é algo que precisa ser feito. Aliás, nós temos já muitos advogados indígenas, mas todos eles, naturalmente, formados dentro dessa ótica da cidade. É onde, na verdade, a lei tem mais serventia do que para as nossas comunidades. mas certamente é algo interessante a ser pensado. Nosso tempo está terminando para essa mesa. Eu vou fazer duas perguntas aqui que são relevantes para vocês três. E eu queria que vocês rapidamente respondessem, já dessem suas palavras finais para a gente concluir. como a língua conecta como a língua conecta com o mundo espiritual. Essa foi uma. A outra é, as palavras sagradas indígenas perdem a força quando traduzidas para o português? Então, são duas, para a gente encerrar, duas perguntas porretas. Um por vez, por favor. O que vocês acham? Primeiro, como é que conecta com o mundo espiritual as línguas? E depois, se o uso das palavras sagradas no contexto urbano, no contexto do homem não indígena, da pessoa não indígena, se tem algum impacto? Bem, assim, eu venho nessa parte aí que a gente trabalha com tradução também. Eu auxiliava uma missionária, e daí a língua portuguesa, ele, às vezes, tem palavra figurada, como um exemplo da Bíblia, que o Espírito Santo é como o fogo. Para nós, não traz muito sentido, mas quando a gente pega essa palavra, e daí a gente vê e traduz para a nossa língua, que o significado do fogo, e daí é um impacto muito forte para nós também. Então, eu acho que essa parte, assim, quando é na nossa língua mesmo, a gente entende bem claro também e traz significado para a gente também. Eu vejo só um exemplo que eu entendi da primeira pergunta também. porque é isso. Para mim, assim, a gente tem quatro elementos importantes. A gente também tem... Ela se conecta com esse mundo espiritual a partir, muitas vezes, o meu povo através dos cantos. e essa conexão ela vem para esses quatro elementos. Tem que cantar para esses quatro elementos, que são a terra, terra, meu corpo, água, meu sangue, o ar, meu sopro, e o fogo, meu espírito. Então, você tem que cantar para esses quatro elementos. Por exemplo, se você quiser contar um problema seu, você abraça uma árvore e conta para ela o que você está querendo. Isso eu acho que quase ninguém faz. Então, de certa forma, a gente tem esses espíritos, que são os nossos nhamichun, que são espíritos. E a gente também tem o emochá. O emochá é o corongonso que está aí, que são um espírito ruim. É o corongonso que governa o nosso país. Então, a gente também derruba através dos cantos. Derruba através dos cantos. Então, eu acho que a língua tem uma relação muito forte com o canto. Mesmo que seja em português ou não. Mas é isso. Primeiro, eu vou responder a segunda, porque a primeira depois eu vou ver como é. Vou fazer todo mundo se conectar espiritualmente. Então, a pergunta, se é prejudicial alguma coisa passada por um não indígena, não é isso? É isso que eu entendi. Os mais antigos, eles diziam que tirar a fotografia enfraquecia o espírito. contar alguma história espiritual ou contar alguma coisa que se conecta com os não indígenas, enfraquecia. Mas eu aprendi com o meu pai, ele era uma pessoa, acho que foi o último pajé tupi-guarani, que se foi em 2000. E eu aprendi com ele que nós todos somos seres humanos. como fomos muito discriminados, então, ele disse para mim que eu não poderia, os filhos dele não poderiam estar discriminando ninguém. A partir do momento que o ser humano acredita, e por que não ajudá-lo? Então, eu sou muito assim. Para mim, eu acho que a pessoa, acreditando, se vem pedir uma ajuda para você, por que você não mostrar para ele ou falar para ele aquilo que é espiritual. Eu acho assim, e tanto para os não indígenas como para os meus parentes. Então, é isso que eu falo dos não indígenas. Agora, se conectar com o espírito, é como o parente disse, através da música, através da fala. Se eu for falar, por exemplo, eu falo os quatro cantos, dos quatro cantos da terra, que é o fogo, o ar, tudo o que ele falou. Então, tudo nós respeitamos. E está aí a natureza, que é o ar, que é o ar, as árvores, a água, tudo essas coisas da natureza, é você estar se conectando com ele. Então, eu queria pedir para todos, como você disse que é o intervalo, eu queria mostrar como é que eu me conecto com Deus quando eu quero... Eu quero me sentir bem. Então, eu queria que todos se levantassem e pedissem muito... Pedissem uma coisa boa para cada um de vocês, e eu acho que isso vai ser muito bom. E eu queria mostrar para vocês como é que nós indígenas, a maioria dos indígenas, não quero dizer que é aquele ou outro, porque a maioria se conecta das maneiras do canto, e essa é uma maneira que os tupi-guarani ou o guarani se conectam com Deus, que não tem palavras, Deus. Então, eu vou... Só um pedacinho da música, eu gostaria que todos estivessem num pensamento só, e vamos lá. ae... 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 Vai, Beté. Obrigada. Então, gente, muito obrigado. Obrigado para vocês três, pelas apresentações. Foram muito ótimas. Daqui a pouquinho a gente volta para a segunda mesa. Vou começar às cinco horas. Então, agora tem um intervalinho. Vamos subir e fazer uma compra lá no shopping.